Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora eu trago uma novidade super bacana pra nós brasileiros sobre o game Street Fighter V, se liga! Ele vai contar com um estágio no Brasil e nesse vídeo que eu trago aqui pra vocês, o Yoshinori Ono fala sobre isso e ainda revela que um novo lutador do game vai ser apresentado durante a Brasil Game Show em outubro. O cara é uma figura, eu já entrevistei ele aqui no Brasil Game Show em 2011 e ele é super gente fina e adora o Brasil. Fiquem com o vídeo aí legendado e até mais, valeu! Tchau! 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 Então, o que é o que é que é que é o Brasil? O que é que é que é que é que é que é o Brasil? Ou que é que é que é o Brasil? Todos, vocês já sabem que o Brasil não se pode ver. O Brasil é o Brasil. Você está no momento de assistir. Então vamos começar a revelar o personagens de publicidade. Então, todos vamos ver em 10 meses do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti